Sabe aqueles ambientes que as pessoas não fazem questão nenhuma que você esteja? E você está lá porque simplesmente você decidiu estar? Existe algo que eu tenho adotado para a minha vida já há alguns anos. Eu não permaneço em ambiente que eu sou tolerada. Eu permaneço em ambiente ou estou em ambiente que eu sou querida. Não permaneça. Não negocie a sua presença em um ambiente que você não é querido. Se retire. Rápido. Esse ambiente não te merece. Esse ambiente não merece o que você carrega. E nem o que você tem. Compreenda o que Deus está falando. Deus está falando com pessoas aqui. Está desconfortável porque você ainda não entendeu. Ah, mas eu estou ouvindo coisas ruins porque você ainda não entendeu. Que você já deveria ter sacudido a poeira desse lugar há muito tempo. Você não é obrigado a ouvir o que você não quer ouvir. Você não é obrigado a conviver com pessoas que não estão compreendendo aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Se você quer viver algo diferente em 2023, seja seletivo. Viva desconforto sim. Mas saiba que o desconforto que você está vivendo vai proporcionar a você um crescimento. O problema é você viver desconforto e continuar mirrado. Eu vou repetir. O problema é você viver desconforto e continuar mirrado. Deixe as pessoas falarem que você está regredindo. Medindo. Medindo. Medindo.